O Ministério Keniano do Interior afirmou nesta segunda-feira que 10 pessoas foram detidas suspeitas de participação no ataque a um shopping de luxo em Nairobi. O atentado terrorista, que foi reivindicado pelos islamitas somais do grupo Al-Shabaab, já dura 48 horas. Nesta segunda-feira, o exército tenta tomar o controle do shopping. Pelo menos 69 pessoas foram executadas e 63 estão desaparecidas, de acordo com a Cruz Vermelha do Quênia. O Ministério do Interior também informou que três terroristas foram mortos e outros ficaram feridos. O confronto entre as forças de segurança e os rebeldes levou pânico à capital do Quênia. As autoridades afirmam que as tropas tomaram o controle do prédio inteiro, mas ainda há militantes armados escondidos no local. O Ministério do Interior